Olá galerinha do canal Tempeste, estamos novamente em Goroma, dando sequência aí na Dechanteredes Iliams, é aí ó, Dechanteredes Isley, essa questzinha aí, fizemos aí o acesso a Meriana, acesso a Goroma, que é aqui onde estamos, pegamos aí os 30 madeirinhas e aí para você passar por essa energia aqui ó, que por enquanto ainda não dá, se é que está identificado, você tem que clicar nesse corpinho aqui e pegar este livrinho aqui, que é o livrinho Daga Spellbook, clicou no corpinho, pegou o livrinho e aí você já pode agora ir lá fazer o Contra Feitiço, que é o Contra Spell, então vamos lá, de volta a Liberte Bay, para fazer o Contra Feitiço, para você poder passar ali pelaquela energia, hoje, é preciso que você faça aí um Contra Feitiço com o Chondur, lá na ilha de Meriana, ele vai pedir para você, para você trazer para ele três corpos de bichos mortos e um deles é a Black Chip, que pesa 700 Zóis, então se você for um level mais baixo, dá uma olhadinha na sua cap, para ver se você vai conseguir carregar essa Black Chip, antes de ir no Chondur para ele me dar a emissão, eu já sei que ele vai me pedir, eu já vou logo aqui em Liberte Bay na Black Chip e pegar o corpinho dela logo, né? Porém, eu vou vender os potes que estão na bag aqui, eu não preciso da trade, eu só falar Deposital, IES, ele compra todos os potes que eu tenho na minha bag, ok? Esse é um macetinho aí, se você não sabe, já fica ligado aí para otimizar seu tempo, você não precisa falar, trade pote por pote lá vendendo para ele, não, só falar Hi Deposital, ele compra todos os potes de todos os tamanhos que estão na sua bag, sabia dessa? Já falei isso em algum vídeo meu aí, aí relembrando aí essa dicasinha para você, então a gente vai vir aqui em cima, ó, neste local aqui, vamos entrar, eu vou descer aqui, a gente vai lá na Black Chip, vamos seguir o caminho aqui, ó, maravilha, fazer todo esse percursozinho aqui, tá vendo? Daqui, vem para cá, vai tudo para o final e desce direto, vai entrar aqui, ó, a gente vai lá no respawnzinho de Black Chip, vamos, aqui é um bom local, já mostrei para vocês, para vocês caçarem Hopi Belt, nesses bichinhos que tem, tem Hopi Belt, essas criaturas aí, né, eles dropam Hopi Belt, então, você faz o beijado de novice e, olha aí, subindo aqui direto aqui, ó, a gente vai encontrar o respawnzinho aí de Black Chip, tem uma bruxazinha tomando conta, ela aqui, ó, ela gosta de fugir, pronto, olha aí a Black Chip, tem uma sozinha aqui separada, vamos matar ela e aqui a gente mata as restantes aqui, ó, tá com fome? Só comi a carninha ali, ver se veio alguma carninha, veio bastante, vamos abrir essa aqui que nós matamos primeiro, deixar você presa aí, vamos carregar ela, 700 ós, maravilha, aqui vamos, direto lá para o Xondur, você não pode demorar muito, assim que você pegou o corpinho, que matou o corpinho, você tem cinco minutos para poder fazer essa entrega lá para ele, senão o corpo seca na sua BP e você vai ter que voltar aqui para poder pegar novamente, então, pegou o corpinho? Pernas para que te quero? Vamos lá entregar este corpinho aí, este corpinho da Black para você. Ele vai pedir também a você um rato morto e uma galinha morta, uma chicken e um hat, todos os dois mortos, ok? Vamos lá, para Meriana, a gente já tem o acesso, fizemos o acesso aí, primeiro acesso a Eleonore Quest, que é o acesso a Meriana, olha aí, o local é aqui, então, a gente já tem aqui na Dexantered Islis, acesso a Goroma completado, acesso a Meriana completado, e esse de Governor Daucher, é que é a entrega do ringue, olha aí, você entregou o ringue para Eleonore e você completou essa missãozinha aqui, ok? Chegando aqui, só falar com ele, pegue e lague, e é isso, a gente já está aqui em Meriana, e a gente vai para o Xandu, antes de chegar no Xandu, vamos ver se a gente encontra aqui a galinha e o ratinho morto, o ratinho, né? Morto, a gente vai matar, matamos a galinha, se eu conseguir pegar ela, arrastar ela, eu consigo botar ela na IBP, opa, já foi, agora só falta o ratinho, vamos achar o ratinho, ali é butterfly, borboletinha, temos mais galinhas aqui, eu quero só o ratinho, agora que é o problema, é achar o bicho, achar o ratinho, vamos ver se eu encontro ele, às vezes é fácil, de cara você encontra ele, e às vezes é um pouquinho mais difícil, a questão de rodar, e ó, você tem cinco minutinhos para entregar, né? Não pode perder muito tempo, senão a black chip seca no teu, no corpo ali, e você não consegue entregar, cadê você ratinho? por favor, e ratinho, onde está, e você ter, e aí, ele geralmente fica mais para baixo, mas eu não estou achando esse ratinho, vamos lá, vamos lá, vou botar aqui, um invisívelzinho aqui, para os bichinhos não me incomodarem, eu conseguir achar mais fácil, de repente ele está fugindo, e você ratazana, e você ratazana, e você ratazana, caramba, esse ratinho vai me atrapalhar, vai secar a black chip, e eu não vou conseguir trazer, olha isso, olha isso, quando a gente não quer, tem um monte, que isso pai, chega lá pertinho, da loja, da cabana do Xandu, vê se tem algum por lá, por baixo, eu não estou achando não, vai secar a black chip, ratinho está me deixando, está me dando um perdido, secou, eu acho que secou, mano, cadê esse rato maldito, que isso velho, eu rodei a ilha toda, vou ter que voltar lá mesmo, pegar a nova black chip, aí me quebra, se eu pudesse entregar logo, essa black chip, olha um rato aqui, safado, não vai dar tempo não, agora apareceu até um outro aqui, sem vergonha, né mano, ahhh, o Xandu, contra a spell, yes, yes, agora ele me deu missão, contra a spell, vamos ver se ele vai aceitar aqui, a tick em yes, secou a tick em também, está vendo, vamos lá, vamos lá, tentar achar outra galinha aqui, você pode de repente trazer os bichos, e prender eles aqui na, uma cabana dessa, para ficar mais fácil, está vendo, um ratinho, desapareceu do mapa, olha, vamos entregar a galinha, vamos entregar o, vamos entregar a galinha, e vamos entregar o ratinho, o ratinho ainda está no esquema ainda, depois a gente vai ter que voltar lá e pegar, novamente a desgraça da, da black chip, vamos lá, hi, falar contra a spell, vai falar, muito tem que pegar na ordem, galinha foi, aí novamente contra a spell, vai falar o ratinho, yes, aí agora a gente vai ter que, isso aqui já foi, vamos ver se vai pegar a black chip, não pegou a galinha, não vai pegar a black chip, não pegou, aí eu vou ter que voltar lá, olha a droga da demora que vai ser, só para atrasar esse ratinho me ferrou hoje, ele é aleatório, ele vai ficar andando, o tempo inteiro, então não tem limite, ratinho e sem limite, o rapazinho está perdido aqui, só falar raio, passagem, yes, a gente vai agora lá, vamos ver o que é pertinho, vamos atravessar nado, vamos atravessar nado, pronto, chegando aqui, chegando aqui, esse que é o grande problema dessa aqui, não pode dar mole, é que eu queria acelerar, adiantar, então eu peguei a black chip primeiro, mas a gente não deu sorte, o ratinho desapareceu, até que a galinha foi fácil encontrar, o ratinho me deu perdido, quando achei, achei logo 2, vai entender, vamos lá, novamente, demora muito não, bem rapidinho também, bem rapidinho, vamos aí pegar um, a black chip novamente, e let it go, pernas pra que te queram, agora é fácil, agora é só entregar, já entregamos aí a, a galinha e o rato, agora é só entregar a black chip, tranquilinho, molezinha, a gente faz essa entrega aí, e termina aí o counter spell, maravilha, bora que bora, bora que bora, bora que bora, só vai, agora de volta, peg leg, e aí, pegar o trenzinho, pra ir mais rápido, aceleration, aceleration, novamente, high, peg leg, Yes Agora é só ir direto lá no Xandu Quer apostar que no caminho eu vou encontrar ratinho agora? Não preciso mais dele Não preciso mais dele Encontrei a galinha Ah, não encontrei não Mas não preciso mais dele Agora é só vir no Xandu, fala hi Contra Spell Vamos achar aqui a falar Porque eu não quero escrever de novo Yes Quest Log Update E aí você vem aqui no seu Quest Log Na Shantered Easley E aí vai estar lá Contra Spell completado Agora se eu quiser eu consigo passar Naquela Energia lá Show? Agora eu consigo passar pela Energia Maravilha né pai? Tá aí Mais uma questzinha de acesso Feita Você não consegue passar por aquela Energia Sem ter feito essa Contra Spell Então a gente tá fazendo todo o acesso à Meriana Pra você acessar lá As quests né As ilhas Você precisa ter começado aí a Meriana Eleanor e Quest Passagem 10 Prontinho E aí agora a gente vai partir lá Pra fazer esta missãozinha lá Ok? Galerinha Muito obrigado por assistir o canal aqui O vídeo Espero que tenham gostado agora aí Facilitado pra vocês Tem que ficar esperto com Com referência ao tempo Se você quiser ir primeiro Na ilha Prender os bichos Com pássio Né? É... Jogar fogo em volta Né? Você pode fazer um cercadinho de fogo lá Com os bichos lá Porque você sabe exatamente Aonde o bicho vai tá E aí quando você vier fazer Vai tá lá rapidinho Eu já fiz dessa forma Que eu fiz aqui agora Pegando a Black Sheik primeiro Peguei os bichos rapidinho lá Achei E pronto Maravilha Mas dessa vez O rato resolveu Entrar num buraco E me deixar perdido Nas três voltas na ilha Pra achar ele Mas é isso Inscreva-se no canal Deixa aquele like Pra fortalecer Tem peste na área Fui!